Você que está fazendo concursos nas áreas militares, você que está fazendo concursos em áreas públicas, e nesses concursos eles pedem planilha eletrônica de cálculos. Na planilha eletrônica de cálculos, é muito comum eles pedirem essa questão de intervalo e critério. Em Excel, por exemplo, você pode separar um critério através de ponto e vírgula e um intervalo através de dois pontos. Esse intervalo ou esse critério vai fazer toda a diferença na hora de você responder as suas questões. Então vamos dar uma olhadinha de como é que funciona esse critério e esse intervalo. Vejam que nessa planilha aqui, eu tenho uma área que foi separada para que eu pudesse digitar valores. E na célula E8, que é identificado pelo seu endereço, eu tenho uma função. A função soma, ela foi digitada com dois pontos, e esses dois pontos significa dizer que ele está somando de A1 até A7. Eu percebo que é um critério por conta do preenchimento de todas as células entre A1 e A7. Enquanto nesta segunda célula em E9, se eu pressionar a tecla F2, ele vai mostrar os mesmos endereços separados por ponto e vírgula. E quando eu separo por ponto e vírgula, vejam que ele indica apenas a célula A1 e A7 como a marcação desta soma. Significa dizer com isso que, se eu colocar valores em A2, A3, ele vai somar apenas no meu primeiro endereço, pois o intervalo consta de A1 até A7. E se eu digitar um valor em A1, ele vai somar com os outros valores e vai colocar o valor abaixo, a qual estava direcionado com o meu ponto e vírgula. E se eu colocar o valor na última célula, vejam que ele vai acrescentar, tanto na primeira fórmula, quanto na segunda função, quanto na primeira função, quanto na segunda função, as questões do endereçamento de fórmula. Uma outra coisa que é interessante a gente saber no Excel, é que quando você pressiona o sinal de igual e digita uma função, ele abre a lista de funções relacionadas à informação que você digitou. E isso facilita na hora que você está digitando as suas funções. Excel é uma ferramenta muito importante para que você possa aprender. Os concursos hoje pedem planilhas eletrônicas de cálculo. No nosso curso do JUS21, você vai ter todas as questões voltadas para o melhor aprendizado e melhor segurança para responder as suas perguntas nos seus concursos. Meu nome é João Carlos, eu sou instrutor de informática para concursos do JUS21 e espero você conosco nos nossos preparatórios. Venha para cá. E aí E aí E aí E aí